Às vezes a gente fica questionando o porquê que aquela pessoa que a gente tanto gosta, que a gente tem tanto um afeto, porquê que essa pessoa nos abandonou sozinho no momento que mais a gente precisa? Eu passei aqui para te dizer que essas pessoas que você confiava, que você achava que eram amigos, pensava que era uma pessoa que iria com você até o fim. Eu quero te dizer que se essa pessoa te abandonou sozinho, eu quero te dizer que se essa pessoa virou as costas para você, essa pessoa não merece, não merece participar da vitória que Deus está preparando para a tua vida. Não fique desta maneira. Levante a sua cabeça, porque a pessoa que vai te ajudar, a pessoa que em todos os momentos seja ruim, seja bom, estará sempre ao teu lado. Essa pessoa se chama Jesus. E essa pessoa não te abandonou. Essa pessoa a todo momento está do seu lado, te protegendo, segurando nas tuas mãos. Então levante a sua cabeça. Não vale a pena. Fica angustiado. Fica angustiada. Ah, por que que os meus amigos me abandonou? Por que que ela me abandonou? Por que que ele me abandonou? Eu quero te dizer uma palavra da parte de Deus. Esta pessoa que virou as costas para você não merece participar do banquete, da vitória que Deus está preparando para entregar nas tuas mãos. que Deus abençoe a sua vida. Levante a cabeça. Se alegre. Porque Jesus está do seu lado. Ele é o único amigo verdadeiro. É a única pessoa que nunca vai te abandonar. E se você quer contribuir para que esta palavra para chegar a outras vidas, a outros corações, compartilhe aqui embaixo. Seja canal de bênção. Vamos usar as nossas redes sociais para levar a palavra de conforto, palavra de bênção, palavra que dá vida, palavra de Deus. Que Deus abençoe.